Jorge, aliás, adorei que você perguntou aqui, você sempre faz comentário no canal, há movimentos do governo para taxar operação de varejo estrangeira que anda prejudicando as empresas brasileiras, incluindo a Multilaser, o que acha é indevida a ação do governo? É uma escolha de política pública, existe a conversa sobre, foi requisitada pelo cara da Havan e esse pessoal que está dizendo que não dá para lidar com o Shopee, com a Shine, com a Wish e por aí vai, tá? Eu, toda vez que você faz aquele tipo de coisa, protecionismo, eu não sou muito fã de protecionismo, mas é muito mais uma questão de opinião minha do que certo ou errado, certo? Eu sou muito mais economicamente liberal, mas assim, toda vez que você toma esse tipo de decisão, alguém paga o preço daquele tributo, certo? Quando o Brasil está vivendo um inflacionamento do jeito que está vivendo, o planeta como um todo, você inflaciona os bens que você teria acesso que estão lá fora, certo? Eu não vejo eles lá fora reduzindo mais ainda o preço, porque eles já trabalham com as margens mais apertadas possível, por isso a grande vantagem de comprar de lá, dado que os preços são absurdamente ridículos, comparáveis ao que a gente tem, por exemplo, na Zara aqui no Brasil, certo? Dado que eles lá já não têm muito mais para onde espremir a margem e eles têm acesso ao mercado global como um todo, quem é que vai pagar essa taxação? Quem é que vai pagar o tributo? Quem é que vai ser taxado? Quem vai ser taxado é o consumidor brasileiro, que vai ter que comprar tributado os bens lá de fora, ou então vai ter que comprar daqui, que são preços mais caros, eis o porquê da reclamação, porque eles não estão conseguindo competitivamente, certo? Então assim, multilaser, tendo mais dificuldade com competição ou não, para mim não é propriamente um problema, é parte do negócio, você compete, você disputa nesse momento um pouco mais pressionado para manter espaço em canais e tal. Tem toda uma parte logística brasileira que não é tão fácil de entrar vindo lá de fora, tanto é que a Shopee, por exemplo, é uma que está tendo dificuldade de, de fato, expandir aqui no Brasil, por quê? Porque a logística aqui é complicado, ter presença, é um país gigantesco, ter presença física faz diferença, então assim, tem outras coisas para levar em consideração, eu, eu, Cassiano, pessoal, minha opinião, acho que protecionismo é um tiro na cabeça, eu não acho que é uma boa ideia, certo? Não é, não é nenhum plano de favorecimento da, nascimento da indústria brasileira, diga-se passagem, tivemos 300 desses, tudo para o buraco, tudo para o buraco, eu não sei, mas assim, grande maioria, não faltam exemplos de quando foi para o buraco, e o que a gente vai estar fazendo, taxando esse tipo de produto, é protegendo a van e não sei o quê, aquilo dali é o tipo de operação que a gente quer proteger com dinheiro público, com dinheiro de contribuinte, eu não sei se é ali que a gente quer gastar o nosso dinheiro, certo? Na minha visão, Cassiano, eu, pessoa física, eu, Cassiano, não acho que é o melhor caminho, tá?